Se enterrado às 4 horas da tarde de hoje, o corpo do publicitário morto a tiros na zona sul da capital. Lairson José Kuzler era sócio de uma das principais agências de publicidade do sul do Brasil. A polícia analisa as imagens captadas pelo condomínio onde a vítima morava para tentar identificar os criminosos. As imagens captadas por câmeras de segurança mostram o momento que dois homens em uma moto se aproximam do carro da vítima. O publicitário estava entrando no condomínio onde morava quando foi abordado pelos assaltantes. Ele estava com um malote de dinheiro que tinha pego em um banco. Por outro ângulo, dá para ver o momento que o bandido tenta abrir a porta do carro e o publicitário acelera. Foram disparados cinco tiros. Os criminosos fugiram levando o malote. A quantia não foi revelada pela polícia. Lairson José Kuzler, de 68 anos, chegou a ser socorrido e morreu a caminho do hospital. As testemunhas devem começar a ser ouvidas hoje pela polícia. Tudo indica que o publicitário foi seguido pelos bandidos desde a agência que fica no bairro Moinhos de Vento até o condomínio onde morava, na zona sul de Porto Alegre. Duas hipóteses estão sendo analisadas. Duas linhas, né? De alguém que soubesse ou a famosa saídinha de banco. Eles sabiam que dentro do veículo havia uma quantidade de dinheiro, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Lairson era sócio de uma das maiores empresas de publicidade do estado. Ele era casado e tinha três filhos. É um cara agregador, um cara carinhoso, um cara feliz, um cara, sabe, de bem com a vida.